Tenha convicção, seja o melhor, dedique tudo o que você puder, que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. É tudo na sua hora certa, no momento certo. Não quer dizer que todos vão ficar bilionários, mas você pode fazer uma carreira brilhante dentro da profissão que você atua. Você pode chegar um diretor executivo, você pode chegar um gerente, você pode ser alguém muito relevante. Não importa onde você está, não importa. Exatamente. Isso é o mais importante. Eu não quero também deixar como sucesso só a pessoa que é bilionária, a pessoa que é o diretor. Não, não pode. Você pode ter sucesso no que você quiser, no que você sonhar. É isso, é isso.